Oi pessoal, eu estou fazendo esse tapete redondo de crochê e ainda faltam uns detalhes, quando ele tiver pronto eu vou mostrar para vocês. E quem quiser aprender, é só comentar aqui. Oi pessoal, como eu falei no outro vídeo, mas eu vou te falar para vocês, quem quiser aprender, é só comentar aí que eu ensino vocês a passo a passo. Aí eu começo desde o começo, outro tapete, ou se vocês quiserem aprender esse também.